Dezembro é o mês com mais gastos no supermercado. Faço a compra de básico, tem outras coisinhas que a gente compra, tipo de ceia, essas coisas, mesmo que a gente vai para a casa de parentes, mas ainda tem que comprar também. Os supermercados devem faturar até 65 bilhões de reais até o fim do ano. O presidente da associação, que representa o setor, aponta os produtos que puxam o faturamento e uma expectativa de fechar dezembro acima de 10%. O chester, o peru, frutas secas, panetone, vinhos nacionais e importados, carne suína, um pernil. Falando das vendas, até o Natal, neste supermercado, dois produtos merecem destaque. Um deles é o chester, que ganhou a mesa do consumidor mais do que o peru por causa do preço, tanto que não tem mais nem no estoque. Agora, o campeão de vendas mesmo é um produto que cabe em praticamente todos os bolsos. Panetone começa a partir de R$ 5,99. De acordo com o gerente, as vendas cresceram 5% a mais do que no ano passado. Das frutas, tem uma que prevalece nessa época. A venda mais foi uma uva mesmo. Agora vem as compras para o Réveillon, em que o consumo de carnes, principalmente suína, aumenta. É um lombi assado, é um lombi que nós vamos fazer. Lusiano já está com o estoque do açougue preparado para vender durante a semana. Muita gente está deixando os peru assim mais de lá, que está muito caro, né? Está correndo muito atrás de costela mesmo, recheada, costela temperada, entendeu? Churrasquinho. É o churrasquinho. 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 Churrasquinho.